Muito bem, Miguel Rocha, como é que vai? Estou pronto. Quero pedir as perguntas, por favor? Sim, justo, traga o envelope misterioso. Adoro que trate justo por você. Obrigado. Muito bem. Pau Ranjal, continua connosco. Para já, já estou. Ok, muito bem. A mãe desaparece. Sim, sim. Então, Miguel, por favor. Muito bem. Só para esclarecer, Pau Ranjal, alguma vez viu este programa ou está cá só para fazer campanha? Eu já vi este programa várias vezes, mas não vejo, digamos, sistematicamente. Mas já vi várias vezes. Já não voto. Um homem ocupado, eu consigo perceber. Muito bem. Pau Ranjal, qual é a música que é mais provável que dance se ninguém estiver a ver? Essa mesmo que está a pensar? É em mute, acho que ele pôs em mute. Normalmente, não sei. É que podem ser várias. Depende daquela. Normalmente é aquela que comecei por ouvir logo de manhã, quando se está a tomar banho, e depois não consegue sair da cabeça o dia inteiro. Ok. Qual foi a ser a última? Talvez o It's Raining Again. Ah, muito bem. It's Raining Again. Ok. It's Raining Again. Não é assim. Não é assim. Muito bem. Se ficar preso no elevador com o Rui Rio, o que é que falam os dois? Recordam os bons velhos tempos juntos? Eu penso que falaremos mais sobre a atualidade, sinceramente. Não tanto sobre os bons velhos tempos, mas sobre a atualidade. Muito bem. Do que sim. Quando reuniu com o Marcelo, enquanto se discutia o orçamento do Estado, levou pipocas? Não, não levou pipocas. Não. De todo, não. Imagino que por momento o PSD não existia. Qual é que seria o partido em que votaria nas próximas eleições? Não faço ideia. Teria bastante dificuldade, sinceramente, em escolher um. Mas? De facto. Mas, enfim. Podia fazer o que fazem muitos portugueses, que é abster-se, não é? Nunca faria isso. Não seria capaz. Por aí não. Por aí não. É um convite à abstenção. Não pode fazer isso. Não pode jamais. Mas, portanto, do leque que temos de escolha, não me parece que fosse escolher nenhum. A que figura do PSD acha que Sá Carneiro daria um caldoço? Hoje em dia. Tem que ser assim mais aquela resposta que lhe sai logo. Sim, eu ia dizer uma, mas que tem implicações muito recentes, mas eu acho que era o Alberto João Jardim. Quando perdeu muito peso, convidaram-me para ser a cara de Herbalife? Ou não? Não propriamente. Mas faria? Se me tivessem convidado, pelo menos ponderava. Ok. Uma coisa, Paulo Rangel, que seja muito melhor em Bruxelas do que em Lisboa. As batatas fritas. Famosas. Famosas. Que conselho é que o Paulo Rangel, candidato a primeiro-ministro, tem para o Paulo Rangel, candidato à liderança do PSD? Basicamente, falar só para fora, falar para Portugal e pouco sobre as questões internas. Esse seria o conselho. Paulo Rangel, tem o número de telefone de André Ventura? Não. Mas se tivesse, ou enfim, arranjando, tem planos para usar depois do dia 30 de janeiro? Não, não tenho planos para usar. Por isso não vou pedir o telefone. Onde é que levavam o António Costa a jantar? Todos dois. Levavam o Cepa Torta, que é o restaurante onde janto muitas vezes no Porto. O nome basta. Sim, o nome é revelador. Bom, já aqui conhecemos o seu talento para dizer poemas. Eu gostava de saber agora a quem é que dedicavam o manifesto anti-Dantas. Eu, neste momento, eu acho que dedicavam o manifesto anti-Dantas dedicavam mesmo ao Partido Socialista e ao António Costa em particular. Portanto, morra António Costa, morra Pim? Não, não é morra, é mais Pim. Ok. Só para esclarecer. Aqui. Dadas as eleições internas nos respectivos partidos, como é que é ser-se o Nuno Melo do PSD? Bom, em rigor, não sou o Nuno Melo do PSD, não é? Sim, mas, 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 estamos só aqui, não é? Sim, lá do centro. Mas, sinceramente, não sinto isso, não sinto que seja. Temos realmente uma coisa em comum, é que somos ambos deputados em Bruxelas e ambos nos candidatamos no tempo próprio às eleições internas dos dois partidos. Realmente é uma coincidência, mas não foi combinado. Não, não é Bruxelas a tomar Portugal. Não, ou ainda não. Se perder as eleições para Rui Rio, o que é que faz? Retoma a minha vida normal. E, portanto, continue a exercer o meu mandato no Parlamento Europeu, mas eu acho que isso não vai acontecer. Última pergunta, Miguel Rocha. Vamos à última. Sobre o seu polémico vídeo, branco, tinto ou rosé, qual é que vai melhor com o prato de mexilhões? Com o prato de mexilhões, claramente branco. Muito bem. Pronto, vou já anotar. Está decidido. Foi a pessoa no ar, a Paulo Rangel. Obrigado.